Hoje foi tudo bem, sou um pouco cansativo Um dia douro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitavelmente Que minha sorte é chata, que não dá pra gente A saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando cor A Julinha tá bandando o perigo só pra o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E só na página 70 entendi você Como é que tá aí? Você faz tempo que não ouço nada Com um pouco sua moça tocada Sempre agora deve estar em seu pé dos olhos Com sua risada Hoje você faz tempo que não ouço nada Com um pouco sua moça tocada Em cima falado que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando cor A Julinha tá bandando o perigo só pra o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E a gente se vê Como é que tá aí? Que você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua moça tocada Sei que agora deve estar em seu pé dos olhos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua moça tocada Aí em cima falado que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua moça tocada Sei que agora deve estar em seu pé dos olhos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua moça tocada Aí em cima falado que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Amém.